O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura da líder do Grupo 300 do Brasil, Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela já deixou o presídio em Brasília e terá que usar tornozeleira eletrônica. Sara foi presa por ordem do próprio ministro dentro do inquérito que investiga atos e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Com o vencimento do prazo da prisão temporária de dez dias, Moraes optou pela soltura, mas ela será monitorada por tornozeleira eletrônica e deverá manter distanciamento de um quilômetro das sedes do Supremo e do Congresso Nacional. As regras também valem para outras cinco pessoas que estavam presas por ordem do STF. Em nota, a defesa de Sara Winter afirmou que as restrições são desproporcionais.